Obrigado. Nesta sexta-feira santa, nós vamos contemplar a Via Sacra do Senhor, segundo as visões da bem-aventurada Ana Catarina Emmerich. E num breve silêncio convidemos os nossos anjos da guarda a fazerem connosco esta Via Sacra e também os santos anjos que acompanharam Jesus na sua paixão, que eles nos ajudem a contemplar esta riqueza da nossa salvação. Primeira Estação Jesus é condenado à morte. Jesus sofre pelas injustiças das homens praticadas em todos os tempos. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, que pela vossa Santa Cruz remiesse o mundo. Jesus, ainda vestido do rubro-manto de erisório, com a coroa de espinhos na cabeça, as mãos ligadas, foi então conduzido pelos esbirros e soldados que o cercavam, entre os apupos do povo, para o tribunal, onde o colocaram entre os dois ladrões. Pilatos, sentado no tribunal, disse mais uma vez, em voz alta, aos inimigos de Jesus, eis aí o vosso rei. Eles, porém, gritaram, fora, morra, crucifica-o. Pilatos disse, devem então crucificar o vosso rei? Mas os príncipes dos sacerdotes gritaram, não temos outro rei senão César. Então Pilatos não disse mais palavra a favor de Jesus, nem mais lhe falou, mas começou a pronunciar a sentença. Os dois ladrões que tinham sido condenados, já havia mais tempo à morte na cruz, mas a execução fora adiada para esse dia, a pedido dos sumos sacerdotes, porque queriam ultrajar Jesus, crucificando-o entre assassinos ordinários. As cruzes dos ladrões já estavam ao lado deles, no chão, trazidas pelos ajudantes dos alvozes. A cruz do Senhor ainda não estava lá, provavelmente porque a sentença ainda não fora pronunciar. A Santíssima Virgem, que se tinha afastado depois da apresentação de Jesus com Pilatos e a gritaria sanguinária dos judeus, abriu caminho em companhia de algumas mulheres por entre a multidão e aproximou-se do tribunal para ouvir a sentença de morte para ouvir a sentença de morte proferida contra seu Filho e Deus. Jesus estava nos degraus da escada diante de Pilatos, rodeado de esbirros e os inimigos lançavam-lhe olhares cheios de ódio e escárnio. Um toque de trombeta ordenou silêncio e Pilatos pronunciou com a raiva de um cobarde a sentença de morte contra o Salvador. Sentimos-me sufocada de indignação diante de tanta baixeza e duplicidade o aspecto desse acelerado arrogante do triunfo e ódio sanguinário dos príncipes dos sacerdotes, satisfeitos após tantos esforços fatigantes, o estado lastimoso e os sofrimentos do pacientíssimo Salvador, a indizível angústia e os tormentos da Mãe Santíssima e das Santas Mulheres, a sanhosa avidez com que os judeus esperavam a morte da presa, o frio orgulho dos soldados e minha visão de horrendas figuras diabólicas entre a multidão do povo, tudo isso me tinha aniquilado completamente. Pilatos começou por um longo preâmbulo em que se referiu com os mais pomposos títulos ao imperador Cláudio Tiberio. Depois expôs a acusação contra Jesus que fora condenado à morte pelos sumos sacerdotes e cuja crucificação tinha sido unanimemente exigida pelo povo por ser um rebelde, perturbador da paz pública, violador da lei judaica, por se fazer chamar filho de Deus e rei dos judeus. Quando, porém, acrescentou ainda que achava essa sentença justa, ele que, por várias horas, continuara a declarar Jesus inocente, quase não pude conter-me mais à vista desse homem infame e mentiroso. Ele disse ainda, por isso condeno Jesus Nazareno, rei dos judeus, a ser pregado na cruz. Depois deu ordem aos algozes que fossem buscar a cruz. Também me lembro, mas não tenho plena certeza, que ele quebrou uma vara comprida, cuja metade era visível e lançou os pedaços aos pés de Jesus. Em essas palavras, a mãe de Jesus caiu por terra sem sentidos e como morta, agora então estava decidida, era certa a morte do seu santíssimo e amantíssimo filho e salvador, morta horrível, dolorosa, ignominiosa. As companheiras e joão levaram-na para fora da multidão para que aqueles homens cegos de coração não pecassem, insultando a do Rosa, mãe do Salvador. Mas Maria não podia deixar de seguir o caminho da paixão de Jesus. As companheiras viram-se obrigadas a levá-la outra vez, de lugar em lugar, pois o culto misterioso de unir-se-lhe nos sofrimentos impelia a Mãe Santíssima ao oferecer o sacrifício de suas lágrimas em todos os lugares onde o Redentor, seu filho, sofrera pelos pecados dos homens, seus irmãos. E assim a Mãe do Senhor consagrou com as lágrimas todos esses santos lugares e tomou posse deles para a futura veneração pela Igreja. Mãe de todos nós, como Jacob erigiu uma pedra e, ungindo-a com óleo, consagrou-a em memória da promissão que ali receberam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Santa Mãe da dor, gravai em meu coração as chagas do Salvador. Segunda estação. Jesus toma a pesada cruz aos ombros. Jesus sofre pelos indecisos e falos de generosidade no serviço do Deus. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, que pela vossa Santa Cruz remeste seu mundo. Quando Pilatos desceu do tribunal do Gábata, seguiram-no uma parte dos soldados e formaram diante do palácio para acompanhar o séquito. Um pequeno destacamento ficou com os condenados. Vinte e oito fariseus armados, entre os quais os seis inimigos assanhados de Jesus, que estavam presentes quando foi preso no Horto das Oliveiras, vieram a cavalo ao fórum para acompanhar o séquito. Os algozes conduziram Jesus ao meio do fórum. Alguns escravos entraram pela porta ocidental, trazendo o patíbulo da cruz e jogaram-no ruidosamente aos pés do Salvador. Os dois braços da cruz mais finos estavam amarrados com cordas ao tronco largo e pesado. As cunhas, o cepo para sustentar os pés e a peça ajustada ao tronco para a inscrição, junto com outras ferramentas, eram carregados por alguns meninos a serviço dos algozes. Quando jogaram a cruz ao chão, aos pés de Jesus, ele se ajoelhou junto à mesma e, abraçando-a, beijou-a três vezes, dirigindo ao Pai Celeste em voz baixa uma oração comovente de ação de graças pela redenção do género humano a qual ia realizar. Como os sacerdotes, entre os pagãos, abraçavam o altar novo, assim abraçou Jesus a cruz, o eterno altar do sacrifício cruento de expiação. Os algozes, porém, com o arranco nas cordas, fizeram Jesus ficar ireto de joelhos, obrigando-o a carregar penosamente o pesado madeiro ao ombro direito e com o braço direito segurá-lo com um pouco e cruel auxílio dos carrascos. Vi anjos ajudando-o invisivelmente, pois sozinho não teria conseguido suspendê-lo. Ajoelhava-se curvado sob o pesado fardo. Enquanto Jesus estava rezando, outros algozes puseram sob os pescoços dos ladrões os madeiros transversais das respectivas cruzes, amarrando-lhes os braços erguidos de ambos os lados. Essas travessas não eram inteiramente retas, mas um pouco curvas e, na hora da crucificação, eram ajustadas na extremidade superior dos troncos, que eram transportados atrás deles por escravos, junto com outros utensílios. Ressoou um toque de trombeta da cavalaria de Pilatos e um dos fariseus a cavalo aproximou-se de Jesus que estava de joelhos sob o fardo e disse-lhe Acabou agora o tempo de belos discursos. E aos algozes, apressai-vos para que fiquemos livres dele. Vamos avante. Fizeram-no levantar-se então aos arrancos e caiu-lhe em si sobre o ombro todo o peso da cruz que nós devemos também carregar para segui-lo segundo as suas santas palavras que são a verdade eterna. Então começou a marcha triunfal do Rei dos Reis tão ignominiosa na terra e tão gloriosa no céu. Ave Maria cheia de graça o Senhor e convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mais de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ó Santa Mãe da Dour Gravai em meu coração as Jagas do Salvador Terceira Estação Jesus cai pela primeira vez Jesus sofre enaspiaçado pecados dos homens cometidos desde a infância Nós vos adoramos e vos bendizemos Senhor Jesus Cristo que pela vossa Santa Cruz remestes o mundo A rua estreita dirige-se no fim para a esquerda torna-se mais larga e começa a subir passa ali um aqueduto subterrâneo que vem do Monte Sião creio que passa ao longo do fórum onde há também sob a terra canais abubadados e desemboca na piscina das ovelhas perto da porta das ovelhas Eu ouvia o murmúrio e o correr das águas nos canos Naquele ponto antes de subir a rua há um lugar mais fundo onde por ocasião das chuvas se junta a água e lama e há lá uma pedra saliente que facilita a passagem como as há em muitas outras ruas de Jerusalém as quais em grande parte são bastante toscas quando Jesus carregando o pesado fardo chegou a esse lugar não tinha mais força para ir adiante os algozes arrastavam e empurravam-no sem piedade então Jesus nosso Deus tropeçando sobre a pedra caiu ao fio comprido por terra e a cruz tombou-lhe ao lado os algozes praguejaram puxaram-no pelas cordas deram-lhe pontapés o séquito parou formou-se um grupo tumultuoso em redor do divino mestre de balde estendia a mão para que alguém o ajudasse a levantar-se ai exclamou dentro em pouco estará tudo acabado e os lábios moviam-se em oração os fariseus gritaram vamos fazei levantar-se se não nos morre nas mãos aqui e acolado dos lados da rua se viu mulheres a chorar com crianças que também choramingavam assustadas com auxílio sobrenatural conseguiu Jesus finalmente levantar a cabeça e esses homens abomináveis e diabólicos em vez de o ajudarem e aliviarem ainda lhe impuseram novamente a crua de espinhos levantaram-lhe depois brutalmente e puseram-lhe a cruz de novo ao ombro com isso era obrigado a pender para o outro lado a cabeça torturada pelos espinhos para assim poder carregar o pesado patíbulo com novo e maior martírio subiu então pela rua que dali em diante se tornava mais larga ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ó santa mãe da dor clavei em meu coração as jagas do salvador quarta estação Jesus encontra sua dolorosa mãe Jesus sofre em espiação dos pecados e integradores ou filhos para como os pais nós vos adoramos e vos bem dizemos senhor Jesus Cristo que pela vossa santa cruz remiestes o mundo a mãe de Jesus trespassada de dor tinha-se retirado do fórum com João e algumas mulheres depois de ouvir a sentença que lhe condenarem justamente o filho tinham visitado muitos dos lugares sagrados pela paixão de Jesus mas quando o correr do povo e o toque dos clarins e o séquito de Pilatos com os soldados anunciaram a partida para o Calvário Maria não pode conter-se mais o amor impelia a ver o divino filho no seu sofrimento e pediu a João que a conduzisse a um lugar onde Jesus tivesse de passar eles tinham vindo dos lados de Sião passando ao lado do tribunal de onde Jesus havia pouco fora levado por portas e alamedas que noutros tempos estavam fechadas mas nessa ocasião abertas para dar passagem à multidão passaram depois pela parte ocidental de um palácio que do outro lado dá por um portão para a rua larga na qual o séquito entrou depois da primeira queda de Jesus não sei mais com certeza se esse palácio era uma aula da casa da casa de Pilatos com a qual parecia estar ligada por pátios e alamedas ou se é como me lembro agora a própria habitação do sumo sacerdote Caifás pois a casa em Sião era apenas o tribunal João conseguiu de um criado ou porteiro compassivo a licença de passar com Maria e as companheiras para o outro lado e o mesmo empregado abriu-lhes o portão para a rua larga estavam com eles um sobrinho de José de Arimateia Suzana Joana Chusa e Salomé de Jerusalém seguiram a Santíssima Virgem quando vi a dolorosa Mãe de Deus pálida olhos vermelhos de chorar tremendo e gemendo em volta da cabeça aos pés num manto azul cinzento passando com as companheiras por aquela casa senti-me presa de dor e susto já se ouviam por sobre as casas o tumulto e os gritos do séquito que se aproximava o toque da trombeta e a voz do arauto anunciando nas esquinas das ruas a execução de um condenado à cruz o criado abriu o portão o ruído tornou-se mais distinto e assustador Maria rezava e disse a João que devo fazer ficar para vê-lo ou fugir como poderei suportar vê-lo neste estado João disse se não ficar-des arrepender-vos-eis amargamente toda a vida então saíram da casa ficando à espera sob a arcada do portão olhando para a direita rua abaixo que até lá subia mas continuava plana do lugar onde estava Maria ai como o som da trombeta lhe penetrou no coração o séquito aproximou-se ainda estaria diante uns oitenta passos quando saíram do portão ali o povo não andava na frente mas nos lados e atrás havia grupos grande parte da gentalha que saíra por último do tribunal corria por atalhos para a frente para ocupar outros lugares onde pudesse ver passar o séquito quando os servos dos algozes que transportavam os instrumentos do suplício se aproximaram impertinentes e triunfantes começou a mãe de Jesus a tremer e chorar e torcer as mãos de aflição um dos miseráveis perguntou aos que iam ao lado quem é essa mulher que está ali lamentando um deles respondeu é a mãe do Galileu ouvindo isso os acelerados insultaram-na com palavras do troça e apontavam-na com os dedos e um desses homens perversos tomou os cravos com os quais Jesus devia ser pregado na cruz e mostrou à Santíssima Virgem com ar de escárnio ela porém torcendo as mãos olhava na direção de seu filho esmagada de dor encostou-se ao pilar do portão tinha a palidez de um cadáver e os lábios roxos passaram os fariseus a cavalo depois veio o menino com o título da cruz e ai alguns passos atrás Jesus o filho de Deus seu próprio filho querido o santo o redentor lá ia cambaleando e curvado afastando penosamente a cabeça com a coroa de espinhos do pesado fardo da cruz os algozes arrastavam-no pelas cordas para a frente tinha o rosto pálido coberto de sangue e pisaduras a barba toda junta e colada sob o queixo pelo sangue os olhos encuvados e sangrentos do salvador sob o enredo da cruz de espinhos lançaram um olhar grave e cheio de piedade à mãe dolorosa e depois tropeçando ele caiu pela segunda vez sob o peso da cruz sobre os joelhos e as mãos a mãe na vimência da dor não via nem mais soldados nem algozes via só o filho querido em estado tão lastimoso e tão maltratado estendendo os braços correu os poucos passos do portão até Jesus através dos algozes e abraçando caiu-lhe ao lado dos joelhos ouvi as palavras meu filho minha mãe não sei se foram pronunciadas pelos lábios ou só no coração houve um tumulto João e as mulheres tentaram afastar Maria os algozes preguejavam e insultavam-na um deles gritou mulher que queres aqui se o tivesse educado melhor não estaria agora em nossas mãos vi que alguns dos soldados estavam comovidos eles afastaram a Santíssima Virgem nenhum porém a tocou João e as mulheres levaram-na e ela caiu de joelhos como morta de dor sobre a pedra angular do portão a qual suportava o muro estavam de costas viradas para o séquito apoiando-se com as mãos na parte superior da pedra inclinada sobre a qual caíra era uma pedra com veias verdes onde os joelhos de Nossa Senhora tocaram ficaram cavidades e onde as mãos se lhe apoiaram deixaram marcas menos profundas essas impressões chatas com contornos pouco claros semelhante a impressões causadas por uma pancada sobre a massa de farinha Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ó Santa Mãe da dor gravai em meu coração as jagas do Salvador quinta estação Simão de Sirene ajuda Jesus a levar a cruz Jesus aceita os sacrifícios daqueles que exemplo do Sirene se pronunciaram para levar uma parte da cruz do Salvador Nós vos adoramos e vos bendizemos Senhor Jesus Cristo que pela vossa Santa Cruz remista do mundo O séquito continuou nessa rua larga até chegar à porta de um antigo muro da cidade interior Diante dessa porta há uma praça em que desembocam três ruas ali Jesus tinha de passar sobre outra pedra grande mas tropeçou e caiu a cruz tombou para o lado e Jesus apoiando sobre a pedra caiu por terra e tão enfraquecido estava que não pôde levantar-se mais passaram grupos de gente bem vestida que iam ao templo e vendo exclamaram coitado o pobre homem morre deu-se um tumulto não conseguiram mais levantar Jesus e os fariseus que conduziam o cortejo disseram aos soldados não chegaremos lá com ele vivo deveis procurar um homem que lhe ajude a levar a cruz vinha justamente descendo pela rua do meio simão de sirene um pagão acompanhado pelos três filhinhos transportavam feixe de ramos secos debaixo do braço era jardineiro e vinha dos jardins situados perto do muro oriental da cidade onde trabalhava todos os anos vinha com a mulher e os filhos para a festa em Jerusalém com muitos outros da mesma profissão para pudar as sebes não pôde sair do caminho porque a multidão se apinhava na rua os soldados que pela roupa viam que era pagão e pobre jardineiro apoderaram-se dele e levando para onde estava Jesus mandaram-me que ajudasse o Galileu a transportar a cruz Simão resistiu e mostrou muita repugnância mas obrigaram-na à força os filhinhos choravam alto e algumas mulheres que conheciam o homem levaram-nos consigo Simão sentiu muito nojo e repugnância vendo Jesus tão miserável e desfigurado e com a roupa tão suja e cheia de imundície mas Jesus com os olhos cheios de lágrimas olhou para Simão com um ar tão desamparado que causava dó Simão foi obrigado a ajudá-lo a levantar-se os algozes agarraram o braço da cruz mais para trás e penduraram-no com uma volta de corda sobre o ombro de Simão que andava muito perto atrás de Jesus que desse modo não tinha mais que carregar tanto peso finalmente o lúgubo séquito se pôs em movimento Simão era homem robusto de 40 anos andava com a cabeça e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 de Vera Icone Legenda Adriana Zanotto 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 Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E Jesus Jesus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto